O que eu escrevi hoje, você me fez perceber que nunca é tarde demais pra ter coragem e ir atrás de um sonho. Isso é incrível, pai. É sensacional. Oi, Cut. Eu, eu só queria dizer que eu sinto muito o que eu fiz no carro. E eu vou pagar o conserto. Tá tudo bem. O meu pai me tirou o carro depois que achou a minha coleção de tiaras no meu baú. E eu só queria dizer que eu espero que dê certo entre você e a Rachel. Vocês vão ter filhos lindos, bem gatinhos. Mercedes. Eu menti pra você. Eu não gosto da Rachel. Eu sou gay. Por que você não me contou? Porque eu nunca contei isso pra ninguém. Você não devia ter vergonha de quem você é, Cut. Você deveria contar pras pessoas. Principalmente pro pessoal do coral. O objetivo do clube é pra todo mundo expressar aquilo que tem no seu interior. Você se lembra? Eu não posso. Eu acho que eu não tenho tanta segurança assim. Mas... Deixa eu ver se eu entendi. O clube do coral demitiu da cota Stanley. O doutor Schuster voltou. E eles vão ensaiar um novo número mais confiantes do que nunca. Pra baixo. Palma pra cima. Palma, palma. Pra baixo. Palma pra cima. Palma, palma. É o que chamamos de desastre total, menina. Eu vou pedir pra vocês cheirarem as axilas. Esse é o cheiro do fracasso. E está poluindo toda a minha sala. Vou cancelar os privilégios de bronzeamento pelo resto do semestre. Senhora Silvester, eu quero agradecer. É, e por quê? Por me ensinar uma lição muito valiosa. Quando acreditamos em nós mesmos, não temos que ferrar as outras pessoas. Passo pra direita e cabeça. Passo pra esquerda e cabeça. Pra baixo e pra cima. Pra baixo e pra cima. O que vocês acharam? Sr. Schuster. Sim, Rachel. Foi muito bom. Obrigado. Obrigado. Tudo bem. No início. Inscreva-se. Abertura